Tá gravando? Peraí, peraí, bota na pegada do Gui Ribeira aí, vai Cuida que os repressão é dia de bagaceira A farra tá formada, revoada e bebedeira O paredão tocando, rodeado de mulher Hoje eu amanheço o dia virando lindu de dré Cuida que os repressão é dia de bagaceira A farra tá formada, revoada e bebedeira O paredão tocando, rodeado de mulher Hoje eu amanheço o dia virando lindu de dré Dia de desmatê-lo, de beijar, fazer amor Porque não tem limite na farra do interior Balança, balança e vem Estragui Ribeiro Cuida que os repressão é dia de bagaceira A farra tá formada, revoada e bebedeira O paredão tocando, rodeado de mulher Hoje eu amanheço o dia virando lindu de dré Cuida que os repressão é dia de bagaceira A farra tá formada, revoada e bebedeira O paredão tocando, rodeado de mulher Hoje eu amanheço o dia virando lindu de dré E a de desmantelou de beijar, fazer amor Porque não tem limite na parrada É pra tocar no paredão E segue em Ribeiro É pra tocar no paredão